E antes de começar o vídeo eu queria pedir pra vocês me seguir lá no Instagram e quando o meu perfil bater mil seguidores eu estarei sorteando uma camisa oficial da seleção brasileira. O experiente zagueiro brasileiro Miranda, que atua pela Inter de Milão da Itália, pode estar voltando para o futebol brasileiro em breve. Segundo informações, Miranda é um dos grandes sonhos da diretoria do Palmeiras, que está em busca de um grande zagueiro para fechar o elenco para o restante da temporada 2018. A patrocinadora do Palmeiras, Leila Crefisa, teria oferecido algo em torno de 800 mil reais ao empresário de Miranda e teria uma reunião com a diretoria da Inter de Milão para tentar contratar o jogador por empréstimo de uma temporada. A negociação é muito complicada, pois Miranda é titular e o clube italiano só aceitaria negociar o brasileiro em um futuro de venda bem próspera ao clube. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho